Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível, chamado Michelangelo, uma vida épica, do Martin Gayford. Como vocês podem ver, trata-se aqui de uma biografia do Michelangelo. Este livro saiu em 2013, lá fora, e aqui no Brasil ele chegou dois anos depois. Ele foi publicado por uma editora que já não existe mais, chamada Cosac Naive. Se não me falha a memória, foi o último livro lançado por essa editora aqui no Brasil, uma editora que deixou saudades aí por conta do cuidado editorial que eles tinham, né? Os livros eram belíssimos. E quando essa editora fechou as portas, diversas outras editoras brasileiras compraram os direitos de suas publicações. Portanto, alguém deve estar de posse aí dos direitos de publicação deste livro, a gente só pode torcer para que em breve saia aí uma nova tiragem. E bem, Michelangelo é uma das figuras que mais me interessam, né? Tudo começou com este filme aqui, ó. Vou deixar o pôster aqui ao lado para vocês. Este filme se chama Agonia e Extase, traz o Charlton Heston no papel de Michelangelo, pintando a Capela Sistina. É um filme de 1965. Eu devo ter visto este filme pela primeira vez, sei lá, uns 15, 20 anos. Depois eu descobri que este filme foi baseado em um livro do Irving Stone, chamado também Agonia e Extase. Fui atrás do livro, li, tem vídeo sobre ele aqui no canal também. E aquele livro do Irving Stone é, na verdade, uma biografia romanceada. Portanto, faltava ainda no meu repertório uma biografia propriamente dita de Michelangelo e é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Então, primeiro, vamos ao biógrafo. O Martin Gayford é um pesquisador de história da arte britânico e, além de escrever sobre artes em diversos jornais e revistas, ele também tem aí algumas biografias publicadas, né? Então, esta biografia do Michelangelo aqui saiu em 2013, mas, antes disso, ele já tinha um livro sobre Van Gogh e ele publicou também um livro sobre um artista plástico alemão chamado Lucian Freud. Aliás, o próprio biógrafo também teve seu retrato pintado por esse artista. Então tá, mas e o Michelangelo? Bem, pessoal, se vocês ainda não viram aquele filme maravilhoso, procurem e vejam. Vai valer a pena. Aquele filme é apenas um recorte da vida de Michelangelo, mas já dá pra você ter uma boa ideia. Como eu já havia dito naquele filme, a gente acompanha apenas o período em que ele pintou o teto da Capela Sistina. Inclusive, vou aproveitar pra recomendar também um vídeo do canal Nova Acrópole, em que a professora vai explicar ali o que foi exatamente que ele pintou em cada um dos quadros daquele teto. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É um trabalho absurdo. Mas então, Michelangelo não é só o pintor do teto da Capela Sistina, como se isso fosse pouco, não é mesmo? Aliás, ele nem queria ter pintado aquele teto, né? Ele foi persuadido pelo Papa, que era o Júlio II, outra figura interessante pra caramba. Mas então, a questão é que, para Michelangelo, a pintura era uma arte menor. O que o satisfazia como artista mesmo era a escultura. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês um vídeo bem curtinho. Ele deve ter, sei lá, dois ou três minutos no máximo de duração. Naquele vídeo, vocês encontram, na verdade, o prólogo do filme. E nesse trechinho, vocês vão acompanhar um narrador explicando ali algumas de suas principais esculturas, enquanto as câmeras vão mostrando detalhes dessas esculturas. É um negócio que não dá nem pra definir. Você tem as câmeras dando ideia pra gente da grandiosidade dessas esculturas. Então, é tudo muito rápido, mas dá pra ter uma ideia da riqueza dos detalhes. Desde o movimento das vestimentas, até os detalhezinhos dos cabelos, das pálpebras, as unhas. A barba do Moisés também é uma coisa impressionante. O véu da Pietá. Preste atenção no véu da Pietá. É impressionante. Então, aqui neste livro, o biógrafo também se demora explicando ali detalhes dessas esculturas. E, em meio a isso, ele vai destruindo alguns sonhos de leigos como eu, que olham pra, sei lá, Davi e enxergam perfeição. Ele vai explicando aqui que aquelas proporções não estão tão acuradas assim, né? Então, por exemplo, na página 170, ele diz o seguinte, ó. A anatomia de Davi não é totalmente realista, mas decorre da observação minuciosa de corpos reais, vivos e mortos. É obra de alguém que prestou muita atenção, por exemplo, na estrutura dos mamilos, no umbigo que adentra a parede muscular do abdômen, com uma delicada reentrância da pele à sua volta. A arquitetura delicada da pele, os músculos do peito e as costelas, não claramente destacadas como nos nus de artistas mais velhos, mas delicadas e vivas. O modo como as veias sobressaem sobre os ligamentos e ossos da mão. Então, esses são todos detalhes bacanas pra você observar e a próxima vez que você vir imagens dessas esculturas. Mas aí, mais pra frente, na página 179, ele diz isso aqui, ó. É preciso dizer que, num ponto, os críticos tinham razão. O Davi é e não é naturalista. Em algumas áreas específicas, ele é uma verdade sensual e delicada. Em outras, proporções gerais, no entanto, é tudo menos preciso. Pelo contrário, ele é um monstro cujas partes não se enquadram em nenhuma complexão humana real. O corpo e o desenvolvimento muscular são os de um adulto, mas as proporções, em muitos aspectos, são as de um menino. E aí, ele cita um trechinho da biografia que o George Alvassar escreveu em 1550. E ele diz o seguinte, ó. Quem quer que tenha visto o Davi de Michelangelo, não precisa ver mais nada de nenhum outro escultor vivo ou morto. E aí, entra o nosso biógrafo. As palavras são meio exageradas, mas poucos discordariam de que o Davi está entre as mais grandiosas esculturas já criadas. E como é que Michelangelo estudava anatomia? Aí a gente volta à página 165, em que ele diz o seguinte, olha só. Michelangelo estudava o corpo não apenas olhando corpos nus de pessoas vivas, mas dissecando cadáveres, escalpelando-os, perscrutando músculos e ossos debaixo da pele. Fez isso desde os primeiros anos da adolescência, olha isso. Quando trabalhava no Crucifixo, no Hospital do Convento de Santo Espírito, Michelangelo começou a estudar a anatomia humana, o que continuou fazendo pelo resto da vida. Condive, que era outro biógrafo da época de Michelangelo, também conviveu com ele, diz que ele mantinha ótimas relações com o prior do convento, olha isso, que ele conseguia corpos para dissecar e uma sala onde fazê-lo. Essa ocupação macabra, suja, insalubre e assustadora, quando realizada em condições pré-modernas, imagina isso daí, olha lá, sem refrigeração e praticada na Itália da época, ó, século XV barra XVI, hein? Sobretudo quando fazia frio, dava-lhe o maior prazer possível. Isso aqui é uma citação de um trechinho de uma carta dele, veja bem. A partir de então, Michelangelo fazia dissecações sempre que tinha oportunidade, e esse passatempo lúgubre era compreensível, porque os ossos e os músculos do corpo humano eram os elementos básicos de sua arte. Só lembrando que essa ocupação esquisita de dissecar corpos e tudo mais por artistas não era uma coisa bem vista, não, tá? Ele tinha que fazer isso aí na surdina. Mas voltando um pouquinho a Davi, essa escultura foi um dos motivos de grandes brigas entre Leonardo Da Vinci e Michelangelo, que não se bicavam. O Michelangelo vinha de uma geração posterior à de Leonardo, então quando ele nasce, Leonardo já tinha mais de 20 anos. E pelo que a gente lê a respeito, né, das brigas entre os dois, e aqui neste livro, por exemplo, nós temos um capítulo todo dedicado a isso, é que um provocava o outro. Então você tem lá registros do Leonardo dizendo pro Michelangelo que, ah, isso aí que você faz a coisa de pedreiro, enquanto Michelangelo o provocava de volta dizendo que pintura era coisa de criança, sabe esse tipo de coisa, então. Mas a história do Davi foi um pouco mais grave, né? O que que acontece? O Davi é imenso. Então, assim, era um bloco que outros artistas já tinham tentado usar anteriormente, mas não tinham conseguido usar. Então não era um bloco de mármore que veio bonitinho e perfeito pro Michelangelo, mas ele tinha aquela parada de olhar pro bloco e imaginar a figura que sairia dali de dentro. ele definia sua arte como escultor, como a arte de alguém que libera uma figura de dentro de um bloco de mármore. Então tá, ele consegue usar aquele bloco que foi enjeitado por diversos artistas e faz o Davi. Isso vai aumentando ali uma certa inveja com relação a esse rapaz, não é mesmo? Bem, ele consegue fazer aquele Davi maravilhoso. E a ideia dele era deixar aquele Davi exposto, né, do lado de fora, para todos, né, então ele deveria ficar, sei lá, num jardim, no topo de uma igreja, alguma coisa assim. Mas o Leonardo da Vinci vai olhar pra esse Davi e vai dizer assim, olha só, as intempéries, né, sei lá, as chuvas, a ação dos pombos, se é que vocês me entendem, também vão prejudicar essa escultura. Então é melhor não deixar exposta, não, é melhor a gente colocar essa escultura dentro de um lugar seguro. O que que Michelangelo vai entender com isso? Ele vai entender que Leonardo queria esconder a escultura de Michelangelo, que ele não queria que ninguém visse aquela coisa maravilhosa. E realmente, quando ele começa a sugerir alguns lugares pra guardar esse Davi, são lugares meio escondidinhos mesmo. Mas o que que acontece? Michelangelo bate o pé, a escultura fica exposta durante um tempão e ela realmente começa a ser danificada pela ação do tempo, pelas intempéries e tudo mais. Então, no fim das contas, ela acaba ficando num lugar fechadinho mesmo. Mas essa história vai longe, né, e as brigas entre os dois também. Então aqui você vai ler, por exemplo, sobre como Leonardo conseguiu também que as pessoas cobrissem a nudez do Davi. E esse Davi do Michelangelo é diferente dos anteriores, né? Este motivo, né? Este tema de pinturas e esculturas já tinha sido utilizado anteriormente por diversos outros artistas. E Davi sempre foi representado no momento da vitória, pisando na cabeça do gigante Golias. Então, ao contrário de esculturas como Davi de Donatello... Aliás, Donatello faz dois Davis. O Davi do Michelangelo é diferente. Ele é retratado no momento em que ele decide lutar contra o gigante. Mas então, só por essas brigas aí com Leonardo da Vinci, já deu pra vocês perceberem que Michelangelo não tinha um temperamento lá muito florzinha, né? Ele era esquentado pra caramba, ele se enfiava em brigas... Brigas físicas mesmo, né? Ele teve o nariz quebrado por um soco que ele levou de um outro... Olha, então ele não era uma gracinha de pessoa, ele era rabugento, briguento, ele brigava com todo mundo, inclusive com os papas. Então, esse temperamento dele era bem diferente, por exemplo, de outro artista da época, que era o Rafael. O Rafael era um furfo! E ele também aparece no Agonia e Êxtase, mas então... Estou me adiantando, vamos começar do começo. Michelangelo Bonarotti nasce em 1475 numa cidadezinha chamada Caprese. Seu pai era meio que um prefeito ali daquela região. E num dado momento, ali na infância de Michelangelo mesmo, sua família se muda pra Florença, onde ele passa boa parte da vida. A família era grande, a mãe dele teve um bebê atrás do outro, então ele acabou passando bastante tempo vivendo com uma ama de leite. Aí, tanto o pai quanto o marido dessa ama eram pedreiros. Então, veja bem, pra gente aqui, o que é um pedreiro? Seria ali aquela pessoa que faz o trabalho mais braçal dentro da construção civil, não é mesmo? Mas, neste contexto, o pedreiro é o cara que trabalha literalmente com pedras. É a pessoa que corta ali as pedras, os blocos de pedras, de acordo com a necessidade do freguês. Então, Michelangelo provavelmente pegou gosto pela coisa logo ali na primeira infância. Então, ele volta pro convívio da família, ainda no final da infância, e o pai ali querendo que o filho renascentista fosse ali uma pessoa dedicada às humanidades, não é mesmo? Queria que ele fosse, sei lá, dedicado às belas letras, ao, sei lá, ao direito, algo assim, mas não. O menino queria ser escultor. Levou várias sovas do pai. E não tomou jeito. Então, assim, Michelangelo não servia exatamente pra vida acadêmica, o que não quer dizer que ele não tenha sido um erudito. Quando vocês virem aquela aula lá do Nova Acrópole, em que a professora vai explicar ali o que é que cada trecho do teto da Capela Sistina representa, vocês vão ficar de queixo caído. Mas, então. Michelangelo também escrevia poesia. E aí você pode parar e pensar, poxa, mas no Renascimento, em que você tem toda aquela retomada dos valores da Antiguidade, né? Você volta a estudar Platão, por exemplo, poesia, não eram lá essas coisas, né? Mas ele era bom poeta, né? Diversos de seus poemas estão aí pra gente até hoje. Ainda nessa fase da infância, início da adolescência, ele tinha um amigo que também era aspirante a artista. E ele era, inclusive, aprendiz de um cara que era muito famoso na época. Era um grande artista da época também. Um rapaz chamado Ghirlandaio. Ele era considerado um baita de um pintor, era comparado a Botticelli. E Ghirlandaio também vai aceitar o Michelangelo como aprendiz. A questão é que não vai demorar muito pra Michelangelo superar seu mestre. Sem contar que ele era arrogante desde sempre. Mas, assim, ele era bom mesmo. E esse Ghirlandaio era o artista mais bem sucedido daquela época. Era requisitado pra caramba. Então, Michelangelo aprendeu muito naquele ateliê. Desde coisas básicas, como aprender a preparar uma parede pra fazer um afresco. Como fazer desenhos em um papel primeiro, antes de colocá-lo na parede. Então, eles faziam furinhos ao redor do desenho. Isso é mostrado também lá no Agonia e Êxtase. E aí, como exercício, ele copiava os desenhos do seu mestre. Só que, num dado momento, ele começa a corrigir os desenhos do Ghirlandaio. Ghirlandaio não vai aceitar isso muito bem. Então, ele vai expulsar o garoto da sua oficina. Mas, ele não desiste de se tornar um artista. Ele desiste de pintar mesmo. Ele acha que aquilo não é pra ele. Naquela época, ele já achava que a escultura era uma forma de arte muito mais completa. Aquela coisa da recriação da forma humana em três dimensões. Atingindo a maior perfeição possível. Aquilo, sim, era arte. Isso na opinião dele. Então, é dito que ele passava horas observando um bloco de mármore antes de começar a esculpí-lo. Então, um belo dia, o escultor dos Medici vai visitar lá a oficina do Ghirlandaio e acaba conhecendo Michelangelo. Então, assim que ele é expulso pelo Ghirlandaio, ele vai procurar esse escultor. Vai se oferecer pra ser aprendiz ali. Vai ser aceito e é assim que ele vai passar a frequentar o Jardim dos Medici. É dito que eles tinham lá diversas esculturas clássicas em seu jardim. Então, ele fica lá um tempão estudando aquelas esculturas. E num dado momento, ele vai ser descoberto pelo Lorenzo de Medici. Que vai se tornar ali seu primeiro mecenas. Então, resumindo, os Medici eram ali a família mais poderosa de Florença naquela época. Uma das. E a Itália daquela época era bem diferente da Itália que se conhece hoje em dia. Então, salvo engano, a Itália só se tornará ali um país unificado em meados do século XIX, em meio a todas aquelas confusões que são descritas no Leopardo do Lampedusa. Então, no século XV, a Itália era formada ali por pequenas repúblicas. Cidades-estados, né? Então, todas elas eram comandadas pelo Papa em Roma. E Florença era uma das principais repúblicas junto à Gênova e também Veneza. Então, eram estados independentes que respondiam para Roma. Tá, só que não havia paz. Havia conflitos internos o tempo todo. E externos também. Então, você tinha ameaças da Espanha e da França gerando conflitos ali o tempo todo. Então, durante a vida de Michelangelo, que foi longa, ele viveu quase 90 anos, o poder trocou de mão ali diversas vezes. Então, todos esses detalhes históricos e políticos, né? Essa sucessão de conflitos, principalmente envolvendo Florença, são desenvolvidos nesta biografia também. Principalmente porque Michelangelo esteve envolvido pessoalmente em alguns deles. Como, por exemplo, durante a invasão de Roma de 1527. O que você tem? Você tem o Papa fugindo? Você tem Florença se revoltando contra os Médici? E Michelangelo será contratado pelo governo de Florença para projetar ali fortificações para a cidade. Mas então, esse é só um exemplo. Voltando à juventude de Michelangelo. Ele vai se desenvolvendo como um grande escultor sob o mercenato dos Médici. Ele faz a Madonna da Escada, a Centauro Maquia. Só que, com a morte de Lorenzo de Médici, ele vai perder esse mercenato. Ele ainda vai ter, assim, uma certa ligação com os Médici. Mas ele passa a receber, também, encomendas de outras figuras importantes. Numa dessas, ele é chamado pela Catedral de Florença para fazer lá o Davi. E, depois, ele é chamado pelo próprio Papa em Roma. Então, veja bem. O Papa, nessa época, era o Júlio II. Que era um Papa mãos à obra. Então, assim, ele sai em batalhas, liderava exércitos. Então, assim, esqueça, por um momento, aquela imagem do Papa que você tem na sua cabeça. Júlio II era diferentão. E era fã de Michelangelo. Então, ele acaba chamando o escultor para esculpir a sua própria tumba. E ele não quer uma tumba qualquer, não. Ele quer estar rodeado por 40 figuras esculpidas pelo Michelangelo. Então, Michelangelo vai, pessoalmente, a Carrara escolher os 40 blocos de mármore. Isso leva meses. Naquele filme, a gente também tem uma ideia de como é trabalhoso quebrar mármore em Carrara. E aí, quando ele, finalmente, volta para Roma com os 40 blocos de mármore, o Papa mudou de ideia. E agora, ele quer que o Michelangelo pinte o teto da Capela Sistina. Que, se você parar para ver bem, é meio que um galpão. É uma estrutura bem simples se comparada a, sei lá, as grandes igrejas, as catedrais. Bom, enfim, era uma capelinha. Grande, tá? Mas é dito que ela foi construída usando ali as dimensões do Templo de Salomão da Bíblia. Enfim, é um galpão imenso, retangular. Mas, os concílios eram feitos ali na Capela Sistina. Eu não sei se ainda hoje os concílios são ali. Mas, na época, eram. E, enfim, o Michelangelo vai achar que ele, na verdade, o Papa, na verdade, foi envenenado por um concorrente seu. Então, para que ele tenha recebido essa incumbência de pintar o teto daquela capela, só podia ser algum tipo de castigo. Alguém deve ter falado mal do Michelangelo para o Papa. E, em algum momento, ele escreveu um poeminha contra aquele Papa mesmo. Mas, tudo águas passadas, né? De qualquer forma, é isso que ele pensa, né? Ele acha que aquilo ali é algum tipo de castigo. Porque, só assim, para que o Papa peça para que ele faça uma coisa daquela. Logo, ele, que não gostava de pintar. O negócio dele era esculpir. Pintar um teto imenso daquele só podia ser bom. Vocês já entenderam. Mas, no fim das contas, não era nada disso. O Papa passou a planejar uma nova igreja de São Pedro, enquanto Michelangelo estava lá em Carrara. O prédio antigo da igreja de São Pedro seria demolido. E a tumba ficaria ali. Então, não faz mais sentido fazer a tumba ali, enfim. Esse projeto da tumba teria de ficar pausado por um tempo. Então, ele se lembra daquele teto sem graça da Capela Sistine e pede para o Michelangelo fazer. E, no fim das contas, ele vai ser convencido a fazer o teto mesmo. E ele vai fazer aquilo tudo praticamente sozinho. Vou tentar mostrar aqui, nesse meu livro pequenininho, os detalhes da Capela Sistina para vocês. Na internet mesmo, vocês vão conseguir ver com muito mais detalhes. Mas, enfim. Aqui a gente tem a criação do homem. Será que eu consigo mostrar isso aqui para vocês, sem estragar o livro? Aqui, ó. A criação do homem é o miolo da Capela Sistina. Não dá nem para mostrar a representação aqui para vocês direito. O negócio é imenso. E ele fez praticamente tudo sozinho em quatro anos. Claro, ele teve ajuda para construir o andame. Uma ou outra tinta também. Ele tinha os ajudantes que eu ajudava a fazer. Mas quem subia nos andames e ficava horas e horas, dias a fio, pintando tudo isso, foi ele mesmo. Olha os detalhes. Cara, é impressionante. Olha as rugas de preocupação do profeta. Bom, depois disso, como não poderia deixar de ser, ele pega a gastura da Capela Sistina. Não quer mais ver tinta pela frente. Mas ele vai voltar a pintar na velhice. Como eu disse para vocês, ele vive uma vida bem longa. E lá, quando ele já era um senhorzinho de idade, o Papa da vez vai pedir que ele volte à Capela Sistina para pintar um mural. Então, assim, aquele mural que fica atrás do altar também é do Michelangelo. E ele pintou aquilo ali décadas e décadas depois. Mesmo porque, você sabe, né? Pedido de Papa não se nega. Ele fica pé da vida recebendo aquela incumbência, mas vai até lá. E ele vai pintar o juízo final. O curioso aqui também é que o autor vai contar que essa pintura da parede, que para muitos parece muito mais simples do que a pintura do teto, na verdade, foi muito mais trabalhosa para o Michelangelo. Primeiro, porque ele já era velhinho. Não tão velhinho assim, mas tá. Existe uma certa inclinação nas paredes da Capela Sistina. Como eu disse para vocês, ele é um galpãozão retangular, né? Então, as paredes, para suportarem o teto, precisam ter ali um certo ângulo, né? Elas não são retinhas. E aí eles precisaram criar todo um maquinário para que Michelangelo pudesse ficar na posição certa para pintar aquela parede torta. Mas então, aqui neste livro você vai ter diversas informações a respeito de cada uma das obras de Michelangelo. Não só das esculturas e pinturas, mas também de seu trabalho como engenheiro, como arquiteto. Ele fez um trabalho belíssimo projetando a Basílica de São Pedro. Ele retoma o projeto da tumba do Júlio II também, mas ele não consegue cumprir aquela meta de 40 esculturas. Mas ele faz, por exemplo, o Moisés, sensacional, para a tumba do Júlio II. Ele também projetou aquela biblioteca laurenciana, sensacional, que é um dos anexos ali da Basílica de São Pedro. A biblioteca também é absurda de linda. Isso aqui é só a escadaria da biblioteca. E ele tinha mania de fazer uns easter eggs também, então ele se colocava, né? Ele colocava autorretratos também, né? Dentro dessas pinturas, tipo o juízo final. Aqui, essa aqui é a pele de São Bartolomeu, mas olha só o retrato, né? O rosto. É o próprio Michelangelo aqui. A Pietá, que eu tinha comentado com vocês. Gente, o véu da Pietá. Abram aí no Google a imagem para vocês verem. É impressionante. Ai, não deixem de ver aquele videozinho da abertura do filme. Mas é isso, pessoal. Aqui vocês vão ter detalhes sobre diversas obras de Michelangelo. É até difícil de acreditar que um artista só tenha feito tudo aquilo. Sempre reclamando, mas fez. É uma figura fascinante. Existem também diversos comentários a respeito da vida sexual de Michelangelo. Já que ele não deixou herdeiros, né? Ele não se casou, não teve filhos. Ele cuidava ali, de certa forma, de seus sobrinhos. Mas como eu disse para vocês, ele deixou diversos poemas. Ele tinha poemas ali, de amor mesmo, para um rapaz chamado Tomaso. E não só poemas. Ele era um cara bastante metódico para guardar coisas. Então, ele armazenou muito bem suas cartas. Não só as cartas que ele recebia, mas ele guardava também cópias das cartas que ele enviava. Guardava também todo tipo de lista, recibo. Deixou um prato cheio para biógrafos, não é mesmo? E ele deixou também diversos esboços e rascunhos. Mas muita coisa se perdeu. Ele foi queimando as rascunhos ao longo da vida. E antes de morrer, ele também pediu lá para os ajudantes jogarem fora um monte de cor. Bom, enfim. Sobrou bastante coisa. Nós temos acesso a muitos desses rascunhos ainda. Mas a maioria se perdeu aí pelo meio do caminho. Com relação aos seus relacionamentos amorosos, não existem, assim, registros lá muito contundentes. Mas, para bom entendedor, né? Pingo aí. É dito aqui também que ele sofreu bastante perseguição ali durante aquele período do Savonarola. Que foi um cara que ficou no poder de Florença aí durante um bom tempo. E ele era um cara meio místico, um profeta, reformador, não sei o que lá. Mas, enfim. Obras de arte que traziam nudez foram perdidas na época do Savonarola. Os gays eram perseguidos também. Então, durante esse período, ele vai viver em outra cidade. Ele só volta quando os Médici retomam o poder. O Savonarola vai cair em um dado momento. Então, além dessas paixões por belos jovens, né? Alguns deles eram seus ajudantes e tudo. Ele também teria sido apaixonado por algumas das moças da família Médici, por exemplo. Foi muito amigo de algumas delas durante a vida. Deixou poemas. Mas é dito aqui que o grande amor de sua vida foi realmente um rapaz chamado Tomaso. Ele foi um cara muito bem sucedido em vida. Mas ele não vivia nababescamente. A casa em que ele morreu era uma casa bastante espaçosa até. Mas quase sem mobília nenhuma. Ele sobreviveu a vários papas. Aqui na página 692, nós temos ali a lista de papas que estiveram no poder durante os 90 anos de Michelangelo. São vários, viu? Mais de deles. É papa pra caramba. Ele trabalhou praticamente pra todos eles. E ali pro final da biografia, o autor diz o seguinte, ó. Em muitos aspectos, embora ao envelhecer tivesse se tornado mais frágil, mais religioso e mais taciturno, Michelangelo nunca mudou. A incrível vitalidade de suas ideias era a mesma. Também eram os mesmos seus esquemas emocionais básicos, entre os quais, como já vimos, o impulso de fechar a porta até para os amigos que lhe eram mais caros. Tomaso, o maior amor de sua vida, acabaria recebendo esse tratamento. Ele tinha um temperamento terrível. Mais pra frente, ó. Durante mais alguns meses, Michelangelo se manteve na função. Ele continuou trabalhando, né? Mesmo estando bem velhinho já e bem debilitado, né? Quatro séculos e meio mais tarde, haverá talvez quem queira contestar uma ou outra dessas afirmações, né? Aqui da biografia. Porém, uma coisa é indiscutível. Michelangelo transformou todas as artes que praticou, mas de forma mais fundamental. Com seu exemplo e uma ambição sem limites, transformou a ideia do que pode ser um artista. Essa pode ter sido a sua maior realização. Então, ele foi biografado também por duas figuras que conviveram com ele, né? Como eu já havia comentado com vocês. O Giorgio Vasari e também o Condive. Esqueci o primeiro nome dele. Ascânio. Ascânio Condive. O autor deste livro vai fazer referência o tempo todo a essas duas biografias que foram escritas por pessoas que conviveram com Michelangelo. O Condive, pelo menos, era um amigo bem próximo. E uma coisa que eu adoro nessas biografias de grandes artistas são ali as informações sobre cada uma das obras, o contexto em que elas foram criadas, os materiais utilizados, de onde veio a inspiração. Eu acho tudo isso fascinante. Então, fui até buscar para mostrar para vocês. Aqui no canal nós já temos vídeo para a biografia do Van Gogh, temos também para a biografia do Leonardo da Vinci, né? O arqui-inimigo aqui do Michelangelo. E agora sobre os meus artistas favoritos, fica faltando a gente conversar ainda sobre Caravaggio. Então, fiquem de olho aí no canal. Em breve a gente vai conversar sobre esse artista que é no mínimo interessante pra caramba também. Mas é isso, pessoal. Mais um livro maravilhoso. Aqui no finalzinho do livro nós temos acesso também aos agradecimentos do biógrafo. Aqui no comecinho dos agradecimentos ele diz o seguinte, ó. Suspeito que em geral os biógrafos reagem de duas formas à experiência de passar anos na companhia dos biografados. Terminam ou os odiando ou os amando. Existem, de certo, razões para não gostarmos de Michelangelo Buonarotti. É fácil entender o comentário de Giovann Battista Figgiovanni, que era um amigo dele, para quem a paciência de Jó não bastaria para aguentar esse homem. Isso era um amigo dele, veja bem. Ó, a paciência de Jó não bastaria para aguentar esse homem durante um dia. Contudo, tenho certeza de que minha família, meus amigos e meus editores tiveram muitos motivos para dizer o mesmo de mim enquanto eu lutava com esse projeto. Por outro lado, tive muitas oportunidades de compreender os problemas de Michelangelo quando ele enfrentava, ano após ano, as empreitadas gigantescas que assumia num momento de otimismo precipitado. Apesar dessas ressalvas, para mim foi uma experiência fascinante passar tanto tempo perto desse homem imensamente talentoso, neurótico, complicado, rabugento, mas, no fim das contas, cativante. Espero que o leitor concorde. Livraço, pessoal. Parece um livro enorme aqui por conta dos extras, mas o corpo do texto mesmo tem cerca de 500 páginas. Vamos torcer aí para que novas tiragens saiam em breve. E é isso, então. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo, você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais! E é isso, então. E é isso, então. E é isso, então.